Meu nome é Tomaz Rosa, sou natural do São Caetano do Sul, meu trabalho é uma pesquisa que se desenvolve em torno da pintura, que traz questões entre o modernismo e situações com arte contemporânea, são pinturas que envolvem relações com o competitivo, com relações de grafismo, ponto e linha, trabalhos que procuram buscar uma certa autonomia entre si e que gostam de ser diferentes uns dos outros. Eu fico mais olhando o cotidiano, eu demoro muito para pintar, no ateliê, por mais que seja uma pintura grande, uma pintura pequena, eu demoro, sei lá, duas, três semanas. Por exemplo, hoje eu fui, sei lá, na farmácia e comprei um esparadrapo, assim, e o cara enrolou o esparadrapo com um papel específico, de um jeito que eu achei curioso e tal, e aí eu pedi um papel para ele e já pensei que eu tenho uma pintura em relação àquilo, relacionando aquilo com o que me afeta em relação à história da arte e tentando coincidir essas duas coisas, assim, sem muita pretensão, sei lá, teórica ou conceitual, assim, nesse sentido. E também acho que o processo, assim, no ateliê eu fico muito tempo escutando música, muito tempo lendo ali poesia mesmo, ou romance, ou algum texto, assim, sempre tem o livro do Fernando Pessoa, assim, no ateliê, então eu fico lendo aqui. Então acho que tudo, essa parte do processo, ele parte de tudo, desde uma relação de concepção mental até escolha de material, às vezes eu nem estou mais pintando só com tinta, vamos dizer assim, coloco, insiro outros elementos, assim, relação de espacialidade, assim, como eu vou tratar a superfície, a relação do tema e a maneira de pintar, essas coisas, assim, que me mexem mais, assim, sei lá, eu peguei esse papel, aí eu olhei a superfície dele e fico pensando assim, ah, como resolver esse tipo de superfície só que com pintura. São essas coisas, assim, que estão mais me motivando hoje em dia. E aí Obrigado.